A desigualdade de gênero afeta o desempenho cerebral. É o que aponta um estudo que traz a diferença entre o cérebro de homens e mulheres de 29 países. A desigualdade de gênero está diretamente associada ao desenvolvimento cerebral, segundo o estudo publicado na revista científica PNAS. Os pesquisadores constataram que nos países em que são submetidas a um tratamento desigual, o tamanho do cérebro das mulheres é menor do que o dos homens. Essas diferenças não foram observadas nas regiões com maior igualdade de gênero. Foram analisados quase 8 mil exames de ressonância magnética de participantes de 29 países. O estudo ainda mostrou que as mulheres que vivem em nações desiguais correm maior risco de desenvolverem doenças mentais como a demência e terem um baixo desempenho acadêmico. A desigualdade de gênero com o estresse, as violências associadas nesse ambiente hostil, certamente estaremos criando cérebro com um manto do córtex menor, algumas áreas cerebrais menores e isso vai gerar uma menor função cerebral. Para justificar a diferença no tamanho do cérebro de homens e mulheres, o estudo se baseia no conceito de neuroplasticidade, a capacidade que o cérebro tem de aprender e evoluir. Ao contrário do que se pensava no passado, a estrutura cerebral não é determinada apenas pela genética, e sim pelos estímulos recebidos ao longo da vida. O que a gente entende desse estudo é que existe um fator que é um fator traumático que acaba afetando a forma como o próprio cérebro pode se desenvolver. Isso sim tem um grande problema, porque isso pode limitar algumas escolhas que essas mulheres façam ou alguns empregos que elas estejam aptas a exercer. O Brasil amarga índices negativos no quesito igualdade de gênero. No ranking do Fórum Econômico Mundial, estamos na posição 94 de 146 nações, atrás de vizinhos como Argentina, Chile e Uruguai. O país ainda patina nos quesitos participação econômica e empoderamento político. A busca por paridade de gênero deve começar cedo, na criação de meninos e meninas, e passa também pela necessidade de leis que garantam a igualdade e até pela partilha do cuidado com os filhos. Tem um trabalho, sim, que é um trabalho social maior, que é um trabalho do próprio governo, de políticas públicas, de implementar leis que sejam cumpridas, de vigiar que as mulheres sejam tratadas no seu devido lugar e da mesma forma que os homens seriam tratados no mercado de trabalho e na sociedade como um todo. Obrigado.